Quantos corações já foram tocadas por cartas românticas, apaixonadas, provocantes, carinhosas, cartas de amor? No dia dos namorados passado, a EMTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, promoveu uma oficina para ensinar passageiros a escrever cartas de amor, desde a redação até o acabamento dos envelopes. A ação coincidiu com os 25 anos de estreia de Central do Brasil. No filme, Fernanda Montenegro adora, uma professora aposentada que trabalha como escritora para analfabetos na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. E quem comandou a oficina em São Paulo e ajudou alguns passageiros a escreverem em suas cartas foi a Yves Farias, que é advogada, jornalista e escritora. A Yves tem sete livros publicados. Então ela vai contar um pouquinho para a gente, a gente vai ensinar a gente a escrever essas cartas. Bom dia, Ivy. Como é que a gente começa uma carta de amor? Bom dia, Marcelo. A gente começa uma carta de amor com amor. Pode parecer clichê isso, mas o amor é extraordinário. E é por isso que eu vim aqui contar para vocês que ficar ali no terminal, eu vi que quando você ama alguém e se você tem o privilégio da pessoa de amar de volta, agradece, porque isso é extraordinário. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Muito bacana. E você está falando de carta mesmo, né? Porque vale uma mensagem por WhatsApp de amor, a redação é diferente. Como é que funciona hoje? Parece que carta as pessoas estão deixando de escrever, estão deixando de ir no correio postar. Como é essa relação das pessoas com as cartas? As cartas, elas perderam a utilidade daquilo que a gente tinha antes, elas ganharam concorrentes. Mas jamais perderam aquilo que elas têm, que é o toque humano. Porque, por exemplo, se eu te envio uma mensagem, Marcelo, você vai saber que eu gosto de você e eu recebi tudo. Agora, quando eu te mando uma carta, foi com ela um pedaço de mim, do meu DNA. Você sabe que a carta tem uma coisa que ela demonstra que você não copiou e colou. Ela demonstra que aquilo foi feito especialmente para ela. Você teve o tempo de escrever, de colocá-la no envelope, de levar até o correio, de pagar. Ainda que seja dois, três reais, mas você paga. Você tem todo um envolvimento ali. E é algo que é personalíssimo, porque fica com a tua letra. Eu conheço você desde que eu tenho 15 anos que eu te leio. Mas, por mais que eu te conheça, tanto pela sua leitura, e a leitura é uma janela da alma, aquilo que abre todos os nossos sentimentos, eu não sei como é a sua letra de mão, por exemplo. Então, imagina, você, Marcelo, escreve uma declaração de amor para o seu filho, com a tua letra. Aquilo fica para sempre. E eu também escrevo cartas de despedida para as pessoas que estão indo dessa para uma melhor. Você consegue imaginar uma carta de amor num caixão? Um celular num caixão, assim, a pessoa colocar aquilo? Mas você consegue imaginar uma pessoa, como, por exemplo, a minha avó, que queria estar com o meu vô naquele momento, e com uma cartinha deles. Você não consegue imaginar uma carta de amor de um casal apaixonado na mão de um bebê. Você consegue imaginar isso? Um bebê olhando e falando, olha, essa carta seu avô escreveu para mim no começo do namoro e tal. Você consegue imaginar essa caixa de lembranças? Agora, como é que você faz isso com uma mensagem de texto? Como é que você faz isso com uma mensagem de voz? E aí, eu defendo muito o meu trabalho, porque eu tenho uma amiga minha que ela perdeu o irmão, e o único registro que ela tinha do irmão eram mensagens de um aplicativo de celular. Só que o que aconteceu? A mãe dela foi vítima de um golpe e perdeu tudo. E aquela coisa me tocou muito, porque a mãe, antes de dormir, ouvia o áudio do filho. Só que a partir do momento que ela perdeu, e aí você pode perder por N razões, ela perdeu aquilo. E a gente... Eu começo falando de carta de amor, a gente pensa sempre em casais, em namorados, mas carta de amor, pelo que você está contando, então, é muito mais amplo. É um conceito que envolve família, pode envolver amigos, pode envolver um professor. Trabalha esse conceito também, Ivi. Trabalho. Eu acho que tem uma história que você vai gostar. Quando eu estava lá no terminal, a gente pegou um rapaz, muito jovem, muito jovem mesmo, e ele falou que ele queria escrever uma carta de amor para o Corinthians. Que o Corinthians era o verdadeiro amor da vida dele. Aí, a gente tem que entender que o amor, ele é uma coisa... Você tem que ter muita... Uma amiga minha diz que eu tenho dicionário da alma, né? Você tem que entender o que aquele menino queria com aquela carta de amor. Eu falei, mas por que você gosta tanto do Corinthians? Aí ele, sabe o que é? O Corinthians pode estar perdendo, mas a torcida está lá. Então, eu quero isso na minha vida. Eu posso estar perdendo, mas ter alguém que me apoie. Eu falei, sim. Então, você gosta que o amor do Corinthians para você é incondicional. Ele falou, é. E o que mais que você gosta? Por que o Corinthians é tão importante para você que você quer escrever uma carta de amor para o Corinthians? Ah, porque graças ao Corinthians, eu fico com o meu pai. Aí eu falei, você fica com o seu pai? Como assim? Ele falou, é que eu não tenho muito assunto com o meu pai. Mas, quando tem jogo do Corinthians, a gente fica junto e a gente conversa. e a gente tem algo para conversar. Então, eu falei, ah, quer dizer, então que o Corinthians significa uma torcida incondicional, significa uma família para você. Fala, é, nossa, eu fico ali. E eu escrevi uma carta de amor para o Corinthians. Ele tendo a entender, ele conseguiu entender que aquele amor pelo time significava coisas que ele valorizava na vida. Que legal. Eu achei isso muito bonito. Eu acho até que quem foi, então, foi o meu filho Caçula, que estava lá no terminal. Eu estou suspeitando. Depois eu vou confirmar com ele. Mas ele é passando da teoria para a prática. Então, você ouve essas histórias. O que você ensina? Qual é a técnica? Como se passa a emoção? O que você explica? Então, tem esse caso, da paixão pelo Corinthians. Como é que isso se transforma num texto? Bom, quando ele começa a falar, eu consigo entender, na verdade, porque ele não falou isso, que o que ele gostava era da união. Ah, eu gosto do Corinthians porque o Corinthians me permite ficar com meu pai. Então, a primeira coisa, antes de você escrever, é literalmente escutar o seu coração. Pode parecer piegas, mas não tem uma outra coisa. E o que acontece, Marcelo, é que a gente não gosta de se escutar. A gente tem medo de sentir. É como se a vulnerabilidade, que é algo que nos torna humanos, fosse algo muito ruim. E não é pelo contrário. Então, a primeira parte, para você escrever uma carta de amor, seja para o seu namorado, para o seu avô, para o seu pai, até para o timão, igual isso aí, é você estar disposto a assumir que você tem esse sentimento, essa vulnerabilidade, que você tem essa coisa dentro de si que ultrapassa. Essa é a primeira coisa, é entender por que aquilo é especial para você. Por que, no caso desse rapaz, por que é o Corinthians? Poderia ser o Palmeiras, poderia ser o Santos, a portuguesa, mas por que é o Corinthians? O que aquilo tem de especial? O que aquela pessoa te traz de especial? É uma forma prática. Se eu tivesse que escrever uma carta para o Marcelo Duarte, por exemplo, quantos autores existem no mundo? Mas somente um autor tocou a minha alma quando eu tinha 15 anos e li Jogo Sujo. Então, quando você coloca essa questão para escrever uma carta de amor, primeiro, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser sincero, você tem que ter a sua conexão da sua história, que faz ela única com outras pessoas. Quantos leitores você tem, Marcelo? Você é best-seller há mais de 20 anos. Mas por que essa questão toca? Não, porque a Ivy, se fosse você escrever para mim, a Ivy leu Jogo Sujo quando tinha 15 anos e decidiu ser jornalista. Você tem que manter uma conexão com aquela pessoa que você está escrevendo por algo que seja específico e ela sabe que aquilo é verdadeiro. Não é... Senão, fica um copo e cola. Faz sentido isso? Porque a inteligência artificial tem feito muito bem, né? Você pode chegar lá para a inteligência artificial, olha, me escreve uma carta de amor aí e vai ter só as generalidades. Não tem nada que mostre que eu estava pensando em você naquele momento, não é isso? Exatamente, exatamente. É uma inteligência... A gente fala de inteligência artificial, eu falo que a gente tem que ter uma emoção real. É isso que nos torna um humano e difere os humanos. E aí, daí que eu falo essa questão da carta. Porque se eu envio uma carta para você agora na Panda Books, você vai saber que fui eu. Você vai ver a minha letra, você vai ver ali aquela coisa. E antigamente, as cartas, as moças perfumavam, né? Colocavam um beijinho e todas as coisas assim. Então, digamos que eu queira ser... Invocar aquela IV de 15 anos de jogo sujo. Eu vou escrever uma carta para o Marcelo Duarte como se eu tivesse 15 anos escrevendo aquilo. Vai ter um adesivinho, vai ter alguma coisa. Então, você vai saber que um ser humano tocou aquele papel, escreveu aquelas palavras, mas, acima de tudo, que houve um sentimento real, verdadeiro, que transbordou a alma a ponto de chegar ali. Então, isso que eu acho importante e as pessoas não acham. Não que, por exemplo, uma mensagem de texto numa rede social não seja. Só que aquilo é totalmente... Não que a mensagem na rede social ou para um aplicativo de mensagem não seja verdadeiro. Ela pode ser, desde que você seja específica, traga essa especificidade. Então, eu dou o exemplo do nosso caso para ficar ali. Então, a Yves leu o livro do Marcelo Duarte, ela lia a coluna dele no Estadão, no Jornal da Tarde, ela leu o Guia dos Curiosos. Então, tem uma história. E aí, você vê que aquilo é específico. E isso é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é a presença, é a especificidade, é você falar para o outro porque o outro é especial para você. Não ficar, eu te amo. Isso aí você deixa que o computador faz. E eu estava pesquisando aqui para a nossa conversa e achei uma frase do poeta português Fernando Pessoa, que escreveu que todas as cartas de amor são ridículas, né? Porque os namorados, os verdadeiros apaixonados, eles ali, tem um texto mais meloso, e ficam ali colocando adjetivos sem parar, aquela coisa toda. E, por outro lado, isso faz com que os homens fiquem com mais vergonha de escrever cartas de amor. Você sente isso? Eles são os que mais abrem o coração. Esse rapaz abriu o coração do timão. A gente teve um senhor que estava comemorando 48 anos de casado. e ele falou coisas lindas sobre a mulher dele, muito pelo contrário, os homens abrem muito o coração. Acho que o que a gente tem é uma masculinidade tóxica que não deixa esse espaço, mas quando a gente abre algo confortável ali, as pessoas escrevem, as pessoas falam daquilo que está dentro de si. E a história que eu queria compartilhar com você, que você falou para eu pensar em histórias, foi de um homem, ele tinha por volta de 30 anos, e ele falou que o que ele mais queria era escrever uma carta para a namorada dele, mas ele não tinha namorada. E aí eu falei, então vamos escrever essa carta, porque para o dia que a sua namorada chegar, você vai poder entregar. E aí ele foi, como é que seria a sua namorada? Aí ele falou, seria uma pessoa muito atenciosa, que prestasse atenção em mim, que fosse comigo no parque, e queria chamá-la de minha nega, que ele acha lindo minha nega, então ele fazia questão que ela fosse uma mulher negra, atenciosa, carinhosa, e aí depois que a gente escreveu essa carta, eu falei, bom, então que no próximo dia dos namorados você possa entregar essa carta para ela. Aí ele falou, mas você sabe que eu não vou conseguir isso, né? Aí eu falei, não, não sei, por quê? Aí ele falou, eu estava vindo do médico agora, eu sou esquizofrênico, e eu fico internado muitas vezes, eu tenho surto, eu fico internado em manicômio, e eu sei que eu nunca vou conseguir ter esse amor que você colocou na carta. Aquilo me tocou muito, né, Marcelo? Porque a gente acha que o amor é algo comum, mas na verdade ele é extraordinário. O fato de você poder amar e ser amado, primeiro, né, de você ali ter essa combinação, uma pessoa que você queira amar e ela queira amar de novo, te amar do jeito que você gostaria de ser amado, isso é muito raro. Mas aí você vê quantas coisas existem no mundo como essa, né, desse rapaz. Ele falou que o que ele mais queria era ter uma namorada para caminhar no parque, mas ele sabia que isso era impossível para ele, por conta da condição de saúde dele. E aí ele me contou isso no final. E aí ele falou, inclusive, eu vim do médico, aí eu vou para outro, ele era atendida no CAP, sabe? Ele passava no médico, aí depois ele passava no dia no outro. Aí ele falou, eu sou até aposentado por invalidez, eu não posso trabalhar. Aí eu olhei para a cara dele e falei, é. E é bem o contrário, então, do que a personagem da Fernanda Montenegro passava, né? Porque eu já assisti o filme há bastante tempo, mas ela de vez em quando ficava nervosa, rasgava as cartas, falava que ia mandar e não mandava, né? Você não passou por nenhuma situação como essa. Não, eu não passei por nenhuma situação como essa, porque a pessoa levava e entregava a carta. Não passei por nenhuma situação como essa, porque as pessoas, elas estavam tão tocadas ali com aquela, com aquele sentimento, né? E elas ficavam muito felizes que tinha alguém disposta, como eu, estava ali, uma pessoa disposta para ajudar. E teve uma senhora que eu não vou me esquecer disso, vou até mostrar para vocês, que ela fazia questão de me pagar. E eu falei, olha, eu não posso receber, primeiro, porque eu não fui contratada para isso, e segundo, porque eu estou aqui voluntária, e ela falou, não, mas eu quero te pagar, se fosse aqui para eu te contratar, se no seu escritório, quanto seria? Aí eu falei o valor para ela, ela falou, olha, seria isso, mas não é essa coisa. Ela falou, não, tudo bem, mas eu faço questão de te pagar. E aí ela pegou e deixou, me deu, eu nunca vou me esquecer, dois reais. Que legal. Aí se o Tio Patinhas tem a moeda da sorte, essa é a minha nota da sorte, eu fiquei ali, tão tocada, daquela mulher simples, ela falou, olha, eu só tenho isso para te dar, mas eu faço questão de te dar, porque eu acho um absurdo você não receber por toda a ajuda que você me deu. e eu só escutei e coloquei nas palavras ali, coloquei, fiz a cartinha e foi isso, as pessoas gostam de ser escutadas e eu acho que isso é o maior privilégio. Muito legal. Ivi, só para aproveitar que você está aqui, só para mudar um pouquinho de assunto, porque as cartas de amor eram o nosso tema principal, mas voltou uma discussão que já tem um certo tempo, e ela ganhou força. Em 2019, acho que em 2019, o ministro Luiz Roberto Barroso foi fazer uma crítica a um colega, o Dias Toffoli, dizendo que o Supremo precisava contratar um professor de javanês, porque ele pegou lá um voto do Dias Toffoli que durou quatro horas de explicação e ele disse que não entendeu nada. Imagina nós os mortais. E eu estou falando sobre esse assunto porque você e o Márcio Caparica, que é especialista em comunicação digital, organizaram um curso chamado Escrever Direito, Escrita Criativa para Advocacia, porque, de fato, a gente pega uns textos, uma petição, um juiz falando, a gente não entende nada. Todos parecem fazer questão de escrever de um jeito que ninguém vai entender, ou poucos vão entender. E você já trabalha com esse conceito já há alguns anos, que estão presentes no livro, no seu livro Escrever Direito, Manual de Escrita Criativa para Carreiras Jurídicas. Você vê alguma movimentação de fato concreta para que a gente acabe com esse juridiquê chato e comece a escrever coisas que as pessoas entendam? É a mesma coisa das cartas, Marcelo. São variações do mesmo tema sem sair do tom. Quando eu me coloco à disposição para as pessoas escreverem as cartas ali no terminal, seja, primeiro, porque a gente tem hoje 96 milhões de analfabetos no Brasil, sem contar os analfabetos funcionais. Segundo, porque nós não temos essa educação emocional de falar com o nosso coração. E aí, eu, como advogada, digo exatamente isso. o juridiquês, ele é justamente para você não falar com o seu coração, porque uma vez que você é advogada e você quer defender a questão do seu cliente, você vai defender de toda a tua alma com isso. E para isso, basta ter essa convicção, essa verdade interna para você transparecer. E aí, as pessoas utilizam do juridiquês de uma forma para se distanciarem do cidadão e eu acredito que das próprias emoções. eu acho engraçado uma coisa que você que é muito curioso, eu tenho um dado muito interessante que eu coloquei aqui no livro. Na primeira Constituição que nós tivemos no Brasil, a de 1824, outorgada, não foi promulgada, foi outorgada para o Dom Pedro I, dos 176 artigos, a gente tinha duas mesóclases. Já na segunda, nós tínhamos 91 artigos e 25 mesóclases. Nessa agora que está em vigor, a de 88, conhecida como Constituição Cidadã, que é aquela para o cidadão comum ler, entender e ter os seus direitos garantidos. Aí o Michel Temer já existia, né? Aí o Michel Temer já existia. A gente tem 81 mesóclases de 250 artigos. E realmente, só ele gosta, ele tem a liberdade poética, de fato, o professor Michel combina com ele, ele usar mesóclases, mas ele é um, primeiro, ele é um professor de direito e ele é um senhor de idade, de uma outra geração. A gente não pode, quem usa mesóclases? Eu não uso, você também não usa. E a gente tem que entender do que as pessoas estão utilizando. Tem uma coisa ainda muito mais curiosa, para você que é curioso e todo mundo que também está aqui é curioso. teve um tribunal dos Estados Unidos que ele julgou que um coraçãozinho significava assim, que foi assim, a pessoa falou, você quer comprar isso de mim? E aí ela pegou e clicou com um emoticon do coraçãozinho. E a pessoa entendeu que aquilo era um aceite de contrato e aí ele falou, não, eu não combinei nada com você e tal, eu sei que foi parar e o juiz entendeu que o coraçãozinho significava um aceite. Então, as pessoas, a gente tem que entender que a língua ela é viva e ela muda. E utilizar essas, do mesmo modo que a sociedade está utilizando isso em uso corrente e não está mais usando mesóclase nem voz missê, a gente tem que repensar a nossa maneira de escrever e isso cabe ao judiciário. Você falou dessa questão de, falando do judiciário, eu como advogada e também dessa questão de cartas, eu fiz um projeto para ensinarem as crianças a escrever cartas. Porque as cartas, elas estão, o sigilo delas estão protegidos dentro da Constituição e numa carta a gente coloca nome, endereço, telefone, que isso são dados pessoais e a gente agora tem, com isso você consegue ensinar para a pessoa o que são dados pessoais e como ela compartilha na internet. que é a lei geral de proteção de dados. Então, tudo isso volta na questão de você falar a verdade, a verdade do seu coração de uma forma simples é sucesso, seja na carta, seja na petição, enfim. Mas fala a verdade, Ivi, quando você está escrevendo lá uma petição, você coloca a data vênia, não coloca? Não coloco. Não coloco. O que quer dizer data vênia? Data vênia significa, você sabe que eu não sei explicar assim, data é dado, não é? Data é dado. data vênia quer dizer que você está contra os argumentos da pessoa, então você vai, você está avisando que você vai dizer tudo o contrário do que ele está afirmando. Eu recebi um vídeo de um amigo meu, escritor, poeta, ele tira sarro que eu sou escritora e advogada, e ele mandou um vídeo em Legalize, fala que chegava assim o vídeo do advogado e falava eu não quero falar com você em legalês, que era uma brincadeira que seria o juridiquês deles, lá nos Estados Unidos. E ele falou uma série de coisas e não, eu não falo dessa forma, eu não falo com a devida vênia, eu procuro não utilizar brocados em latim, primeiro porque eu tenho 42 anos, nem eu entendo, eu não tive essa educação, essa cultura, e eu acho que as pessoas também não têm e falar de uma forma dessa é muito melhor. Mas você sente um movimento ou não? De vez em quando chega você, lança um livro, faz um curso, tenta levantar a questão, mas vai continuar desse jeito por um bom tempo? De vez em quando um juiz coloca lá um versinho, alguma coisa mais engraçadinha, vira assunto na internet, mas não passa disso, né? Olha, muitas vezes, eu vou ser sincera, eu me sinto lutando contra os moinhos de vento, eu acredito que tem sim um movimento, uma tendência, que a gente está falando sobre isso, a própria UAB deu esse curso, UAB de São Paulo, outras UABs estão interessadas, escritórios de advocacia, tem isso sim, mas ao mesmo tempo tem muita gente que não, tem uma história engraçada que eu enviei o meu livro para um escritório de advocacia, um grande escritório de advocacia aqui na Faria Lima para a diretora do RH e com essa proposta de fazer o curso e quando eu liguei para ela, ela falou para mim que não tinha, ela nem leu o meu livro, nem abriu a carta, nada, e ela falou que não tinha interesse nem sequer de me ouvir porque o público dela era muito sofisticado e todos eles sabiam escrever. e aí eu contei... Ela não entendia nada, mas sabia escrever, né? Bom, eu expliquei para ela exatamente disso, de como as pessoas... A gente tem algumas pesquisas da Universidade da Califórnia, Berkeley, e da Stanford de como é a leitura no mundo digital, então se a leitura mudou, a escrita também tem que mudar e eu contei isso tudo para ela e eu falei, olha, isso aí não é sofisticação, eu não estou ensinando a letra A, a letra B, a letra C. Escrever nada mais é do que transmitir uma ideia, você transmitir uma ideia com verdade e com sinceridade e isso as pessoas que estão no seu escritório, por mais sofisticado, eu nunca vou me esquecer que ela usou essa palavra sofisticado como se o meu trabalho fosse banal. Eu falei assim, não se trata disso, se trata de uma educação de direitos humanos, de você entender que tem um outro ser humano ali, de você transmitir uma ideia com verdade, com integridade, sem utilizar todos esses artifícios dos juridiquês e com educação, educação inclusive que você não está tendo comigo, porque eu deixei o meu livro aí com todo o material, você sequer teve tempo para olhar e quando eu te ligo você fala dessa maneira como se você nem viu o meu livro e está dizendo que o seu público é sofisticado e que eu não sirvo para ele. E falei para ela, a elegância, já dizia Coco Chanel, é ser simples. Simples, Marcelo, não significa ser simplório. É a mesma ideia das cartas. Poxa, uma coisa tão simples dessa, a ponto de uma mulher querer me dar dois reais e eu gostar de dois reais de uma coisa dessa sem querer colocar num quadro, olhar todo dia e falar, nossa, ganhei dois reais para o meu trabalho não tem valor. O simples não tem valor. Você simplificar a vida do outro, facilitar a vida do outro, seja por meio de emoções, seja por meio de petições, sentenças, não tem valor e todos saímos ganhando. Eu digo que a escrita é o que nos torna humano, Marcelo. A minha cachorra estava aqui, ela consegue se comunicar comigo latindo, com o rabinho, o gato se comunica, a formiga faz assim, você vê que até as orcas, os cientistas colocaram lá que a orca conversa com o bebê orca e todas as coisas, mas a única espécie que se eterniza somos nós. A gente lê as cartas de Paulo que foram escritas há mais de dois mil anos, está eternizado isso. A escrita lá é um superpoder, a partir do momento que eu coloco em palavras, ela ultrapassa tempo e espaço. Seu livro, quantos anos seus livros ultrapassaram? Quantas gerações e quantos lugares você está aqui em São Paulo? Onde seus livros chegaram? Verdade. Ivi, não obstante eu estar gostando muito dessa nossa conversa, eu vou encerrar agradecendo muito a sua entrevista falando de cartas de amor, agora sobre juridiqueza, adorei a conversa, quem estiver interessado no livro, vou repetir aqui, Escrever Direito, Manual de Escrita Criativa para Carreiras Jurídicas, encontra como? Encontra diretamente comigo, pode encontrar diretamente comigo, também essa questão das cartas, seja para criança, do Papai Noel, eu estou à disposição de ensinar as crianças, fazer cartas de amor também, outras cartas, eu tenho um projeto que é muito querido, eu falo dele pouco pela questão do tema, que se chama Últimas Palavras, que eu ensino as pessoas que estão com doenças terminais a escreverem cartas de despedida, e também para as pessoas que estão se despedindo, fazer essa passagem com muito mais suavidade, e de uma forma que se eternize aquilo que se merece ser eternizado. a escrita é terapêutica, Marcelo, e foi uma grande terapia a gente conversar isso aqui, né? Mas então, só para a gente não se perder, fala com você por onde? Você vai deixar um e-mail, rede social? Ah, eu vou deixar um e-mail, então, tá bom, obrigada. falecom arroba ivyfarias.com Meu nome é id, igreja, v de vitória, y, Farias, é no plural, tem s no final, falecom arroba ivyfarias.com Eu tenho Instagram www.instagram.com barra ivyfarias Tenho meu telefone 11 São Paulo 99170 0879 E se quiser mandar carta, sinal de fumaça, eu recebo também, pode deixar que eu recebo, estou à disposição. Obrigada. Muito legal. Então, eu conversei com a Ivy Farias, que é advogada, jornalista e escritora, falando aqui no Olá Curiosos. Muito obrigado, viu, Ivy? Bom final de semana. Obrigada, beijo.